Morango com chocolate, uma combinação deliciosa. Podemos dizer que é um clássico da culinária. E bolo de chocolate com morangos, então? Tudo de bom, não é mesmo? Hoje vamos ver umas dicas de como preparar uma torta trufada com uns segredinhos que deixam a torta ainda mais saborosa e de comer com os olhos. Essa delícia vem do município de Venâncio Aires e quem a apresenta é a extensionista Viviane Hors. Olá, me chamo Viviane Hors, sou extensionista rural-social da Ematerra Venâncio Aires e hoje nós iremos fazer, então, uma torta trufada de morango. Como uma forma diferente de aproveitar essa fruta da época e tão saborosa. Primeiro passo, nós precisamos fazer, então, o pão de ló, o bolo para essa torta. Nós vamos precisar de seis ovos, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de leite, uma xícara de amido de milho, uma xícara e meia de farinha de trigo, quatro colheres de sopa de chocolate e uma colher de sopa de fermento químico. Então, agora, nós vamos colocar as seis claras. Eu já separei aqui as claras e as gemas. As seis claras, nós vamos colocar, bater na batedeira com uma xícara e meia de açúcar. Depois das claras e o açúcar bem batidos, bem consistentes, nós vamos acrescentar, então, as gemas, as seis gemas. E vamos colocar novamente, bater. Então, agora, os ovos, bem batidos com açúcar, já temos uma massa bem consistente, nós vamos acrescentar aqui uma xícara de amido de milho. Esse amido, ele vai conferir bastante macieza o bolo também. Em seguida, nós vamos colocar uma xícara de leite quente, fervente. Nós vamos colocar aqui, agora, uma xícara e meia de farinha de trigo. E não vamos mais precisar da batedeira. Nós vamos mexer com a colher. É uma massa que pode ser usada para qualquer tipo de torno. Eu também vou acrescentar aqui, quatro colheres de chocolate em pó. Quatro colheres bem cheias. Dá para ver que a massa está bem consistente, bem cremosa. Por último, então, nós vamos acrescentar uma colher de fermento químico. Vejam a cremosidade dessa massa. Em uma forma já untada e enfarinhada, nós vamos colocar a nossa massa do nosso bolo. Com a massa na forma, a gente vai colocar ao forno a 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Enquanto asce o nosso bolo, nós vamos preparar o creme para o recheio. Nós vamos utilizar, então, para este creme, uma caixa de leite condensado. Vamos colocar a panela, na panela todos os ingredientes e vamos levar ao fogo para ele ficar mais consistente. Vamos colocar também uma caixa de creme de leite. e o terceiro e último ingrediente que nós vamos acrescentar são duas gemas de ovo. Vamos ligar ao fogo e vamos mexendo até este creme encorpar. Bom, então, com o nosso bolo já assado, o nosso creme para o recheio já frio e aproximadamente um quilo de morangos lavados e picados, a gente vai fazer a nossa montagem da nossa torta trufada. Para isso, nós vamos cortar uma tampa no nosso bolo, no nosso pão de ló. Vou cortar aqui, bem o mais redondinho possível para nós tirar a nossa tampinha. E ainda nós vamos ter que tirar boa parte do miolo do bolo para colocar o recheio dentro. Já retirado, então, parte do miolo, a gente vai umedecer o bolo com água. Somente a água. Então, vamos pegar uma colher para umedecer. Assim, a nossa torta ficará melhor. com o bolo umedecido, então, agora nós vamos misturar o nosso creme aos morangos. vamos misturar de uma forma leve que fique uniforme os morangos no creme. misturados os morangos no creme, a gente vai, então, rechear o nosso bolo. Nós vamos colocar o recheio dentro do bolo. cobrimos novamente o recheio, tapamos o nosso bolo. Então, agora nós vamos para a cobertura. Para a nossa cobertura, nós iremos fazer um creme ganache. Então, nós só iremos utilizar 300 gramas de chocolate de chocolate para a cobertura e uma caixinha de creme de leite. Estes dois ingredientes nós iremos levar ao fogo em banho-maria até derreter o chocolate e formar um creme. Com a nossa ganache pronta, nós iremos cobrir o bolo. Vamos tentar cobrir o máximo possível. É uma cobertura bem prática, fácil de fazer sabor e saborosa, que irá combinar muito com o nosso recheio de morango. Agora, vocês podem usar a criatividade de vocês para decorar. nós vamos colocar então alguns morangos. Nosso bolo de morango tem que ter um moranguinho na decoração. isso aqui então está o nosso bolo, a nossa torta trufada de morango como uma alternativa de fazermos uma receita diferente nas nossas casas usando essa fruta então da época e tão saborosa que é o morango. Meu nome é Jamie Yeish, sou extensionista rural no escritório do município de Venâncio Aires. A cultura do morangueiro aqui no município tem, além de uma importância econômica por ser geradora de renda, uma importância social. Por que essa importância social? Porque ela é uma atividade desenvolvida principalmente por mulheres onde com a atividade do morango as mulheres conseguem uma alternativa de renda. Também é uma atividade desenvolvida por alguns jovens. Então o empoderamento da mulher, a geração de renda dos jovens, a diversificação das propriedades, o morango é uma alternativa aqui no município. Hoje nós contamos com 30 produtores de morango que comercializam nos mercados institucionais, PAA, PNAE. A principal forma de comercialização é a venda direta ao consumidor. E essa vem ganhando cada vez mais espaço pelo apelo da não utilização de agrotóxico no cultivo do morangueiro. Então gera confiabilidade e uma relação próxima entre produtor e consumidor. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com barra emateria rs e você também pode mandar um recado para a gente pelas redes sociais da emateria rs ou através do endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90 150 traço 053 E o e-mail é rgrural arroba emater.t .br O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa Tchau pessoal Tchau